Olá pessoal, hoje estamos saindo aqui da Chácara São Jorge, vamos lá para o La Chácara, fazer um vídeo muito especial para você lá, viu? Vamos lá, sigam com a gente. Chegando aqui no La Chácara, pessoal, estamos entrando aqui no La Chácara, tá? Você vê como é que é aqui o clima gostoso. Isso aqui já entra dentro do La Chácara, pessoal, maravilhoso. Você vê que você não está ouvindo som de nada, que é uma coisa que você pode estar vindo com a sua família, que você vai ter paz. Se você está cansado, está com o estresse da cidade, está no dia a dia, barulho de carro, barulho de som, vem para cá que você vai ter uma paz, um dia de paz aqui no La Chácara. Muito gostoso, olha aí, pessoal. Olha o importante aqui, proibido o som, tá? Tudo é carro de cliente, que você vê que é um lugar que é bem atraente, que tem bastante pessoas aqui. Pessoas que já vêm para cá, você pode atar sua redezinha, tá? Pegar esse ventinho gostoso aqui, ó, tá? Bastante friazinha a água, tá? Muito maravilhoso, pessoal. Olha aí, pessoal. Muito maravilhoso. Bate-papo com a gravidade aí, ó. 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 Oh, I don't wanna jinx it, baby And trick myself at the spine Don't wanna overthink it, baby Just trick your body to mine Baby, you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me midnight You whip up my appetite Don't leave me high and dry Oh, I don't wanna jinx it, baby Just not get ahead of my time Oh, but I don't wanna miss you, baby So I stand up and speak up my mind Oh Oh, I am targeting I can say if I need to stop Yeah, I don't want Head of the sand Baby, you go Over here Well, I don't wannarobe Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto